seja onde for, veja aí, sonhar com buraco, Jairus de Assis, tudo, buraco no teto, na parede, com lama, sem lama, com cobra, sem cobra. Sonhar com buraco não é bom, a não ser que seja alguma coisa boa para passar por dentro do buraco. Então, sonhar com buraco na laje significa que está havendo um problema na sua segurança e na segurança emocional. O teto representa a sua segurança emocional, sua espiritualidade, suas emoções, seu amor, a sua família, em termos de pessoas e sentimentos. O chão significa vida financeira, estrutura, estrutura financeira. Então, um buraco no piso, no chão, significa que está havendo um buraco na sua vida financeira. E um buraco no teto, um buraco na sua vida emocional, é segurança emocional. Alguma coisa está errada. Alguma brecha está sendo dada. Entendeu? Senhor, não! É. Então, sonhar com buraco depende muito. O buraco tem na parede, pastor. Na parede, na sua estrutura, na sua vida, na sua casa. Parede de onde? Do quarto, da sala. Veja aí, sonhar com buraco. Tudo sobre buraco. Jairus de Assis. E lá eu falo buraco no corpo, buraco na perna, na cabeça, buraco na mão. São muitos tipos de buraco. Cada um tem um sentido. Buraco na testa, buraco na cabeça. E buraco na cabeça, pastor? Nas ideias. Tem um buraco na sua cabeça. E buraco na perna, estrutura financeira. Buraco no braço, nas suas obras. Buraco no peito, nas emoções. Buraco na barriga, na vida financeira. Buraco na bunda, na sua poupança. No que você tem. Buraco na coxa, família. Coxa está ligada à família. Buraco na roupa, qual roupa? Aí tem que saber. Se a roupa é de casa, de trabalho. Se for de trabalho, é buraco no trabalho. Se for de casa, é de casa. E buraco na calcinha? Na vida sexual. E nas orbas também. Aí tem que saber o lugar do buraco. Se é para trás, se é para frente, se é no meio. Olha, tudo sobre buraco. Deixa eu ver se já entrou esse vídeo. Eu fiz uma live sobre tudo sobre buraco. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Aí você entra no YouTube. Aí coloca. Tudo que você quiser saber, você coloca. Tudo sobre buraco. Bubu, rará, cocó. Joio, o som de acima. A sua letra, menino. Joio, o som de acima. Obrigado pela companhia. Sonhar com buraco no chão ou no teto significa. Sonhar com buraco significa. Sonhar com buraco. Tem cinco vídeos. Mas tem um que é tudo sobre buracos. Não entrou ainda. Eu fiz uma live. Está em uma live. Deixa eu ver aqui se está na live. Cadê? Tudo sobre buraco. Tipos de buraco. Acho que foi tipos de buraco. De bubu, rará, cocó. Buraco. Tipos de buraco. Cadê? Sonhar com buraco no chão. 14. Sonhar com buraco significa. Um minuto. Não foi esse, não. Sonhar com buraco com cobra dentro. Esse aqui, tá? Há cinco dias. Esse aqui, ó. Tipo de buraco. Tipo de sonhos. Espera aí. Deixa eu ajeitar esse negócio. Está errado. Tipo após. Tipos. Bota S, rapaz. Aprenda a ler. Tipos de sonhos com buracos. Olha aqui. É. É isso aí mesmo. Aí, ó. Preste atenção, tá, Chiquinho? Aí, tipos de buraco. Aqui. Cadê? Tipos de sonhos com buraco. Todo tipo de buraco. No chão, na cabeça, no chapéu, na roupa. Né? Ó. Buraco no chão, buraco na parede, buraco na roupa, buraco no teto, buraco na estrada, buraco na cabeça, buraco na rua, buraco na parede, dentro de casa. O que é que significa? Aqui foi uma live. Sonhar com buracos com cobra dentro, com água dentro, com lama dentro, buraco na carne. Olha. 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 Bota assim. Olha isso, ó. Tipos de tipopós. Buracos. De buracos. Tipos de buraco. Aprenda a ler, menino. Oxi. É porque eu falo no original grego. Aí demora. Ah. É o original grego da Baixa da Égua? É. Então, pronto. E é muito bom as perguntas de vocês, tá? Aí tem buracos em membros, como buraco na língua, buraco no olho, buraco na testa, né? Aí depois vem tipos de feridas e assim por diante, tá? Então dá uma olhadinha lá no nosso canal. Tipos de buraco, já eu estudei assim, ou tipos de sonhos com buraco. Tipos de buraco.